Prepara-me para a descida. Descida efetulada com sucesso! Boa! Ai, que bom! Mas nós viemos cá para trazer a fibra. E rápido. Toma-nos 100 megas. Já chega para ti? Melday! Melday! Que se passa, Mel? Estás em apuros? Sempre quis dizer isto. Também eu. Bolas? Melday! Melday! Mel, temos informações que neste quarto há uma TV e um PC. Mas no meio desta confusão nem dá para os encontrar. Velocidade de navegação estonteante. O Melfibra já está por toda a casa. Mesmo em todos os PCs? Mesmo! Mesmo em todas as TVs? Mesmo! Mesmo! E com a hiperdefinição de imagem? Mas mesmo em toda a casa? Mesmo! A melhor imagem de sempre em todas as televisões e internet com 100 megas garantidos. Construa o seu pacote Melfibra a partir de 30,90€ por mês. Adira já. Ligue 16200. Um pequeno passo para o Mel. Um grande passo para os portugueses. que o Piquel! Que o Piquel! Neste puedas ter uma olvida para a casa. O Piquel!